Coisa boa é começar bem a semana, bem informado, então vem com a gente no Jornal do Meio Dia. A partir das 11h45 ao vivo, nós te esperamos. Confira os destaques. Hemocentro reforça pedido de sangue. O estoque continua baixo. Trabalhador pode antecipar até três parcelas do saque aniversário do FGTS. Explosão de casos da Covid-19 preocupa autoridades da saúde em Goiás. Se liga em mais notícias no nosso Instagram, arroba TV Serra Dourada. Vem com a gente!